Música Só apresentando a gente, né, sou o Gustavo, sou o Jorge, o João Paulo Kraschewski O João é superintendente de TI, o Jorge é superintendente de comunicação, eu superintendente de internet Todo mundo aqui sou super alguma coisa, super amens E a ideia desse programa, a gente vai chamar de intercato, o Jorge depois explica a ideia do intercato O intercato já existiu há um tempo atrás na Canção Nova E a ideia é toda sexta-feira a gente conversar sobre tecnologia Conversar sobre tecnologia, porque o João tossiu e no boom pega tudo E aí vocês ficarem por dentro do que a Canção Nova está fazendo, onde a gente pretende chegar, o que a gente faz O que está acontecendo no mercado Então isso aqui é um programa então Eu achei que a gente só estava conversando e tomando coca, como a gente faz sexta-feira Pode ser também Alguém vai pagar coca toda sexta-feira Pro Luciano, pro Luciano paga, põe o livro Intercato, Jorge Tem o coca tech e tem o coca real Vambora Não era pra fazer merchan, ninguém tá pagando É, mas se quiser alguém patrulhacionar, não vai ter problema, a caneca talvez, não sei Intercato 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 começou alguns anos atrás, foram dois eventos que nós tivemos aqui A proposta justamente de trazer alguma coisa referente a tecnologias que estávamos usando, que tinha no mercado E abrir um campo também para dar formação para aquelas pessoas que vinham nos acampamentos E aproveitavam e participavam no mercado, onde fazíamos a prática e a experiência A teoria e a prática daquilo que estávamos falando Então normalmente o período da manhã era a teoria, o período da tarde tinha equipamento, falava como montava saias E hoje nós tentamos trazer o mesmo conceito, mas de uma forma diferenciada Que é estar falando, conversando sobre tecnologia Dando exemplo de que podemos aplicar isso dentro das atividades que nós passamos E posteriormente, quem sabe, retomamos aí o Intercato 3 e prosseguimos Enquanto isso, a gente vai fazer uns vídeos de intercato É, mas se quiser também entender o que é o intercato, tem a página Intercato.com.br ainda tá de pé Tem, o clipe foi feito, tem a foto do Jorge bem novinho, eu Essa semana teve duas feiras de tecnologia aqui no Brasil Que assim, pode ter tido mais, mas que a gente teve contato foram duas Que é uma com foco na igreja, que eu e o Jorge a gente acabou indo um pouco lá E outra que falava de data center Na da igreja eu achei bem interessante que Não só a igreja católica, mas igrejas e templos, né? A feira ela aborda esses dois nichos de mercado Então foi, a gente participou da palestra sobre Transmedia Que é a continuação, fazer várias histórias, então eles trouxeram Tolkien, trouxeram algum tipo de personagens Que essa Transmedia é a continuação, é a possibilidade de mudança de história Que é exemplo Star Wars Ou tem a galáxia inteira lá que você pode fazer Aqui se aplica no texto que a gente não faz lá no Transmedia, mas ele praticamente estende dentro das regras do que usa no cantinho Porque hoje você tem alguns produtos do cantinho da criança faz Que ele tem essa proposta, esse segmento e agora com a atividade que a gente está fazendo dentro da TI De estender isso a nível de programação, animação E os personagens que Davi vai poder estar criando a gente começa a entrar dentro desse campo Mas o importante é saber assim, isso está sendo discutido dentro da igreja É algo que já está sendo apresentado como proposta, então é bem interessante estar olhando perto do sul E também acho que o legal lá que foi colocado foi a parte do... De quando eles mostraram algumas possibilidades de realidade estendida, realidade mental Quer dizer, isso para dentro de uma realidade do cotidiano, do dia a dia de uma igreja Isso acaba sendo um pouco avançado, porque está fora do contexto tradicional Mas se tem uma oportunidade muito grande dentro dessa regras O que eu acho interessante da proposta da feira É que nem sempre o povo olha a igreja como algo muito tradicional A Canção Nova sempre teve esse papel de inovar, de ir fazer, trazer tecnologia Trazer tecnologia para dentro da igreja E é legal que as paróquias estão se preocupando com isso Na minha paróquia em Guarulhos lá eles fizeram site Tem câmera que transmite a missa, que grava Mas é bem interessante ver que a igreja está se interessando por esse nicho de mercado E a oportunidade das empresas que tem tecnologia, né? Foi feira e congresso lá Então na feira tinha várias empresas oferecendo tanto serviço de segurança do ideal Tinha a Protege estava lá Tinha algumas empresas de renome no mercado com câmeras, seguranças e coisas E ao mesmo tempo equipamento A Black Magic estava lá que é Eles como empresa poderiam muitas vezes olhar e falar assim É a igreja que não vai comprar uma Black Magic, né? Que é caro Mas não, eles também estão vendo que é um nicho que existe essa possibilidade de investimento O pessoal da H5 também estava lá O pessoal da H5 também estava lá Que a Canção Nova usou o Mochilink para fazer as transmissões A gente usou o melhor desde o ano passado A gente fez as transmissões aqui na América Latina E a transmissão da Terra Santa, né? Que teve a transmissão esse ano de Peter Costa também foi via... Via um chip É, que está com o equipamento fixo em Israel, né? Então... De lá a gente transmite direto com o servidor aqui em Cachoeira Paulista E a gente pode estar fazendo qualquer tipo de transmissão de lá E vai até ser coberta agora a gente... Pra nada de engelho também Com certeza E a tecnologia deles é muito da hora Porque lá na Terra Santa eles têm uma mochila Que são 12 chips Então aí é... Se não me engano é 8 ou 12 chips O melhor são 12 O poder de conectividade do negócio é praticamente real E essa eles transmitem em HD, né? A gente testou aqui na América Latina e transmitem em HD É lá eles estão com o projeto já pra 4K em Israel A rede lá é um pouco melhor do que nós temos aqui ali no Brasil Então lá eles estão usando... Vamos usar os cartões e vamos usar também o suporte com Wi-Fi Quando ele estava direto com o equipamento Então somando tudo isso eles estão... Que ele está saindo mais ou menos da 17... 17 mega... Pelo teste atual que eles estavam fazendo Mas eles estavam já trabalhando em ampliação Eu não vi que foi uma feira muito de inovação tecnológica Mas sim de mostrar possibilidades para a igreja Entendeu? Diferente da que você foi Que é sobre o Data Center É... A questão é que a gente acaba acompanhando outras feiras de tecnologia Então ali acaba que é mais linchada, né? E também tem que dar passo... Passo por passo, né? Então acaba ela sendo um pouco... Vamos dizer assim... Na nossa visão, né? Talvez dos outros que estavam lá Mas a nossa visão acaba sendo um pouco mais limitada Uma boa feira Mas acaba sendo um pouco mais limitada Porque a gente sempre está buscando... É... Buscando atualização É interessante Porque a gente vê que... A gente tem internet para isso O Jorge colocou 17 mega aí Tranquilo você transmite a 4K Uma amiga minha em São José do Rio Preto Eu estava falando esses dias Contratou 100 mega de uma empresa via fibra Paga 100 e pouquinho, cara E como é que foi lá? Cara, a feira foi muito boa A gente estava conversando com o pessoal ali na TI E... É... Digo que... Acho que... A feira era? A gente colocar... A feira da Amazon, né? Então voltando ao WS Summit É... A feira focada no serviço que a Amazon presta para a web Então a Amazon Web Service É... Então uma feira toda focada nisso Eles tinham um painel principal Passaram na feira, acredito ali Eu não vi os números da feira hoje ainda Mas tranquilamente Você tinha ali 3 mil pessoas, tranquilo É... 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 eu estava conversando com o João Skinner, inclusive, falando que era uma oportunidade até aqui para dentro, dependendo de um evento mais jovem, que eu acho que tem que ter uma dinâmica melhor, mas teve um momento que eu precisei falar com o João por telefone e você não tinha barulho nenhum, porque estava todo mundo com fone de ouvido, selecionando o canal que queria participar, então você tinha três palestras na frente do centro aqui de exposição e três ao fundo, então seis palestras simultâneas, todo mundo com o seu foninho acompanhando o cara falando, palestras todas focadas, basicamente em nuvem, então a Amazon já está toda na nuvem, eu digo que ano que vem é o ano da Canção Nova, com certeza na nuvem, é um caminho que não tem como a gente não seguir, porque isso vai trazer dinamismo para a gente, é muito mais dinâmico, a gente consegue ser muito mais ágil para poder entregar as ferramentas, e aí abordou bastante o assunto da questão do dock, também contêiner, então a Amazon tem as plataformas com o nome dela, mas ela utilizou de tecnologias OpenSense, primeiro ela faz para ela, porque a Amazon é a Amazon, então, para quem conhece pouco de Amazon, acho que vale pesquisar um pouco, porque no Brasil ela chegou muito forte, tem um escritório em São Paulo, a gente teve a oportunidade de conhecer, é bem, segue muito a linha do Google, mas é uma empresa que tem toda uma logística por trás dela, é uma empresa muito forte, não é uma entrega que só vem de coisa da internet, Exatamente, então, mas é bem isso, a gente estava conversando esses dias atrás, saindo um pouco da questão do evento, estava conversando com o Fábio, e aí eles estão implantando muito disso dentro do Davi, essa questão do digital, e aí quando eles falam digital, eles embarcam uma Coca-Cola gelada aqui, geladinha, eles têm a linha, tanto do e-commerce, de atender o B2C, o B2B, de atender o cara pela internet, de fazer a venda do produto físico, mas também do conteúdo digital, então é um caminho sem volta, e você vê que a Amazon aproveitou muito disso, da infraestrutura que ela precisou montar para vender o físico pela internet, ela aproveitou para poder fazer todo o resto, então ela está vindo com as plataformas forças fortes, tem o equipamento que eu falei, é um equipamento para dentro de casa, não é um equipamento que ainda não está no Brasil, tem o Fire TV também, é um equipamento deles, que pegou, o cara usa videogame, ele é toda uma estação multimídia, mas o foco lá foi bem no Amazon, no AWS, que é um Amazon Web Service, então é uma solução que muda muda toda a característica de um data center, focando mesmo no serviço, então você gasta o tempo seu com a aplicação, em fazer isso que você colocou, em entregar para o cliente aquilo que ele quer, principalmente para o Jorge, para o João e para o Gustavo, não necessariamente entregar a mesma coisa para o Jorge, para o João e para o Gustavo, então ele está falando aí de experiência, está falando aí de Big Data, então são temas que fazem que uma instituição se diferencie da outra, explorar esses dados, então com certeza é um parceiro que a gente tem, a gente já tem parceria com eles em conteúdo, a gente vai buscar essa parceria forte agora aí para a nuvem, então seja na parte do banco de dados, seja na parte de serviço a parte e aí por aí vai, na realidade eles têm um cardápio, você escolhe o sabor que você quer, mas é uma coisa bem interessante lá para concluir a feira que a gente viu, eles chamavam de mobile pharma, então muito fera, a gente ali hoje, o que a gente faz? A gente tem que ter os aparelhos, a gente não tem todos, a gente não tem condição de ter todos, então a gente acaba usando a infraestrutura que a gente tem, a gente tem os aparelhos corporativos, então a gente tem vários modelos de Android para testar, tem os aparelhos do pessoal que trabalha, o pessoal não tem nada, então cada um tem um smartphone, é lógico que a gente predomina ali Android, mas enfim, então da Amazon, você estava falando da Fargo, impressionante, a gente tem os aparelhos todos aqui para poder estar testando, não consegue ter todos, é lógico, acaba pegando emprestado de um, de outro e a Amazon liberou um produto agora que você consegue utilizar mil modelos de celular diferente, então fisicamente eles têm esses aparelhos e você consegue emular, então poxa, a gente está fazendo uma atualização para o aplicativo de liturgia diária, o aplicativo da Canção Nova, então você vai lá e faz teste com o aplicativo de liturgia diária, nesses mil aparelhos diferentes, e aí você consegue conectar, tipo remoto, como se fosse um VNC, vamos dizer assim, e ver literalmente o que está acontecendo, se você clicar em um lugar determinado da tela, não é um emulador, entendeu? Cara, é uma coisa louca, eu queria, depois preciso dar uma olhada para entender como é que esses caras estão fazendo isso daí, entendeu? Virtualização? Mas, é então, essa é a linha, então tipo assim, eles precisaram fazer para eles, e agora estão vendendo o produto, entendeu? Então poxa, o pessoal do nosso desenvolvimento ali ficou doido, o Michel pirou com a feira, voltou de lá vibrando, entendeu? Então é isso, o evento é isso, é um evento que vale muito a pena para quem está ligado à área de TI, para quem precisa de servidor, não só para instituições grandes, porque ali você tinha... Não, e é barato, cara, a Amazon você paga barato, você não paga nada. E aí você trava, porque tem umas histórias que é tipo assim, o cara vai lá e cria, está pagando lá sei lá, 8, 10, 20 dólares, você tem como colocar trava, entendeu? Eu uso a Amazon, e eu não pago nada, porque tem uma conta free lá, que na verdade eu uso só o CDN, só o CDN desconto, então você tem direito a pôr um site por conta, aí eu cria a conta lá e tal, a única coisa que você tem que fazer é ir no seu servidor, no registrador de domínio, e apontar o DNS dos caras, porque eles fazem o refresh e CDN. Assim, os caras entregam o CDN para você, tudo bem, não está hospedado neles, mas eles fazem cache de internet, então não precisa você ter nem dinheiro praticamente para usar alguma coisa do cara, e eles são muito bons. Os maiores data center de São Paulo estão todos lá, né? Queenix, Audível, entendeu? Então os caras, eles não tem para onde correr, porque na realidade a Amazon está usando a estrutura deles aqui. Então, é isso. Uma notícia que eu achei interessante, que o mercado está tentando ajudar o povo aqui. Quer dizer, a gente que é missionário no tempo dele, aquisitivo alto, tem uma empresa chamada Trocafone, já existia faz tempo, ela fez parceria com aquelas lojas de shopping chamada iPlace, e agora com qualquer smartphone, você pode trocar por qualquer smartphone. Claro que eles não vão te pagar o valor de mercado do seu smartphone, mas eles garantem pagar pelo menos 40%, o cara já não ajuda, porque muitas vezes a gente perde o telefone, ou não tem dinheiro, sei lá, muita gente quer ter iPhone, Moto X, esses smartphones mais potentes, mas aí com essa parceria, antes já existia esse Trocaplace, Trocafone, mas era via site. E o negócio que já deu 26 minutos de gravação, não sei se vale a pena entrar no assunto agora, mas só dar uma pincelada, que a Microsoft tem se aberto um pouco a alguns mercados, principalmente open source, mas não é esse assunto, mas acho que ela está focando bastante holograma. Eles anunciaram o Hololess, e também saiu um protótipo japonês, que é aquelas coisas que a gente acompanha na China, que só vem aquelas fotinhos tipo assim, ah, o Microsoft pode lançar isso aqui, olha que da hora, tem essas vazadas de imagem, né? Que eles tem um telefone que a tela é, o vidro ele é trançado, então você tem tipo um holograma, que eu colocando outra coisa em cima, ele vai reproduzir nesse objeto o que eu quero ver. Não é aquele holograma de cinema que a gente vê saindo do nada, mas já é alguma coisa, né? E o Hololess, que eu acho que o Hololess é por causa de holograma. Com certeza. Diferente do Google Glass que você iria ver no óculos, você vê em qualquer superfície física, né? Na descrição do vídeo aí eu deixo o vídeo da Microsoft falando disso. E o legal aí também nisso é que as plataformas, os engines, principalmente pra games, pegar dois aí que teve, essa semana teve a apresentação da cliente da Unreal, e eles, no novo modelo de negócio deles, estão apresentando também, fornecendo conteúdo gerado para esse tipo já de óculos. E a Unity também está entrando fortemente no mercado. Então você tem uma plataforma de engine que você consegue, né, focado obviamente para jogo, mas dentro do jogo agora ele vai entrar, explorar, começar a fazer uma exploração para o desenvolvimento na área de entretenimento. E dentro da camada de entretenimento começa a explorar esses movimentos aí, que tem Microsoft, Google, Apple, a própria... A própria Facebook, que vem também já começando a explorar camadas... Samsung. Samsung. Be ready. Dessa linha no mercado. Isso é interessante porque já dá para ficar atento, né, e verificar como que essa forma que será apresentada para o mercado, no geral, pode ser entregue e fornecido conteúdo. Eu acho legal que não faz nem três meses que a gente teve uma reunião que a gente comentou de holograma, falou, ó, tem que começar a pensar no holograma. É... Mas é holograma, cara. Ninguém tem holograma, cara. É... Pega um produto aí e tenta ver como é que funciona, porque vai que... Né, e... E hoje a tecnologia no mundo forma muito rápido. Beleza? Ixu. Monolés? Acabou. Valeu. Gostou do vídeo que acabou de assistir? Então curte, deixa seu comentário, compartilha nas redes sociais e inscreva-se no nosso canal. E não deixa de curtir os outros vídeos que estão passando aqui do lado, tá? Tchau! 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 Tchau!